Música Salve galera, tem bass hoje aqui na Iambi Morumbi Pra conferir a Bass Music Conference Series Produção aqui da Samba Loco Records com Bruno E Falando a respeito da bass music Hoje os convidados a gente tem aí o Gustavo Cyrex Do drumandbass.com.br Neguin é um produtor De hip hop, breaks, bem legal E é o Side Produtor de Drum and Bass Vão estar dando uns toques aí Falando umas novidades Falando, tirando dúvidas Falando sobre a bass music Drum and Bass, breaks em geral Confere aí matéria Tem bass aqui na BAM TV A TV da música eletrônica É o seguinte, bass music, bass culture são palavras que atualmente, teoricamente estão na moda Só que em bass já faz parte da música eletrônica sempre E o lance todo, o principal é O consumidor final Que a gente precisa atingir Principalmente com o drum and bass Na bass a gente tem um exemplo aí do trap O trap está trazendo hip hop com muito, muito mais força hoje em dia Eu vejo isso como resultado em outros lugares Quando você vai ver shows E tudo mais Até mesmo com um prêmio aí pro Top Killers Com uma faixa que eu falava com o Carleton B É um trap com muito bass Dentro do drum and bass Que é o específico Samba Loco aí O consumidor final Que seria pra gente interessante O adolescente Com menor de idade Os 15 pra cima Quando chega a sonoridade de uma vez na orelha deles É esquisito pra eles Porque eles estão acostumados com bass do hip hop E até mesmo bass do pacadão Do fã brasileiro A gente precisa atingir essa molecada Não sei se você concorda com o... Pra mim é verdade É pra você A gente precisa chegar nessa molecada Que é justamente quando chega na orelha delas Dá uma mercadinha mais nova É esquisito Porque às vezes o ritmo Eu não sei Sim Vamos explicar Eu vou saber uma opinião sobre isso Poxa, Mariano Poxa, Mariano Primeiro, obrigado pela pergunta E... Segundo Eu penso assim Isso é um dos desafios nossos, né Eu acho assim Isso é uma das questões Aquele coração onde você tá pensando todo dia Como fazer O que eu vejo é o seguinte Se a gente for definir o conceito de música pop mesmo Música pop, ela é uma música Que ela... Pra ela existir Ela tem que ter alguns elementos Um deles A música jovem Tem que ser jovem Chegou num determinado momento Onde o jovem não escuta mais É o jovem que consome a música É o jovem que escuta a rádio Os outros são públicos de nicho E pra ela ser pop Ela tem que ter um... Ela tem que ter um mínimo de crossover Você misturar ela com outras coisas Porque... Eu acho assim Vamos dizer assim A minha opinião sobre o Drone Base O que aconteceu com o Drone Base? O Drone Base Ele envelheceu de uma determinada maneira E hoje ele tá sendo rejuvenescido Existem duas maneiras de você fazer esse rejuvenescimento Uma é Ou você parte, por exemplo Pra esse neurofunk Que é com essa galerinha de 18 anos Tá, né Que é o resultado, né O som das bolachas Que é o, digamos assim O Dove Que eles chamam de Drone Step, né Também Que é O cara que gosta de Drone Step Que vai gostar de Drone Base Esse tipo de Drone Base Que a gente tá falando, né Que é assim Que eu acho que é interessante Mas eu acho que Assim Beleza Quando eu tinha 17 anos Aquela coisa Eu gostava de coisas bem pesadas Mas eu acho o seguinte Existe um outro som Que eu acho que é Que você pode fazer o jovem Ele tem que ter um peso Ele tem que ter um Sex Appeal E eu acho que O que falta talvez Mais um pouco ainda Pro Drone Base nosso Que isso talvez No segundo momento Eu quero conversar com os produtores Com vocês Inclusive com você Inclusive com todos Todos que fazem parte Da família da Samba Loco É Pra gente tentar fazer uma coisa assim Vamos tentar deixar mais acessível De um jeito que não seja falso Que a gente consiga chegar lá Como? Cada um vai ter suas referências Mas com seus inputs Você consegue fazer um crossover Eu acho que A música eletrônica Ela pode ser misturada Com muitos estilos Você pode ir pro False Punk Você pode ir pro Tecnopop Você pode ir pra Várias coisas O Hip Hop É um caminho mais fácil Onde você pode E o Trap Ele deu uma rejuvenescida Como você falou No Hip Hop Mas eu acho que Tem como Misturar O Drone Base Ele precisa ser mais aberto Ele se fechou demais Eu acho que a cena caiu Porque chegou uma hora Que ficou assim Muito fechado Pesado Muitos outros estilos Da bass mesmo Eu acho que uma coisa que falta É o pre-download Mas em grande Em grande escala Exato Em grande escala Isso aí Precisa muito Porque a gente tem Grandes estilos aí Em destaque Como o Trap O Hip Hop O da mesma Brancadão Porque existe o que está longe Aquela coisa A vontade Eu também concordo com isso Eu concordo completamente com isso Isso é uma Qual é o desafio Para o Drone Base É assim Eu vou falar uma coisa Só para fechar Para precisar Opa Eu acho assim A gente está vivendo um momento Muito especial Do Drone Base brasileiro A gente está vivendo uma coisa Que eu não vejo isso acontecendo Com as outras cenas Que é Inclusive Uma união Da geração nova Para a geração antiga Que é o que Que muitos Por exemplo Eu não sou só de Drone Base Eu já fiz parte de várias cenas Já fiz parte do House Durante muitos anos Já fiz parte Primeiro do Hip Hop Antes de mais nada Comecei como produtor do Hip Hop Certo E E o que acontece E O que eu vejo é o seguinte É Nas outras cenas Eu não vejo Uma coisa legal Que está acontecendo Uma química bacana Eu acho que a química É o primeiro passo E a gente tem nomes hoje Que estão Que estão levando Do bastão O que o Marco E o Patife Fizeram E o Chef Esse bastão Esse bastão Desculpa Foi passado Para o Chape Para ele Para vários Produtores E vários Gente A gente tem Qualidade A gente tem Números bons Não é uma Duas pessoas Três pessoas A gente tem Um monte de gente Fazendo Eu acho assim Isso é legal E a gente já conseguiu Chegar Num 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 Jeitão brasileiro Hoje de fazer Que é Legal Que é jovem Que está atingido Eu acho que talvez Falta um pouquinho Mais um pitaco De uma mistura Com outras coisas Investidas em outros Estilos de música A gente tem um monte Para explorar os anos 80 Os anos 70 Os anos 90 Eu acho que dá para brincar Olha a gente tem O Bandcamp Ele mostra Coisas Eu vejo artistas Por exemplo Machine Drum Que eu citei aqui antes Você pega a música do cara Você fala Meu Isso é uma mistura De drum and bass Com Trap Com 8 or 8 stay Que é uma banda Dos anos 90 Final dos anos 80 Uma banda De techno Você pega as camas dele Isso são camas De ambient Ambient Que a gente chama de Ambient house Ou ambient techno E aí o cara está misturando Essas coisas Está misturando tudo E ele está criando Tem músicas que são Altamente pop Você fala assim Meu Essa música tem um refrão Ela tem uma Então assim Eu acho que a gente tem Que misturar mais Se a gente conseguir misturar Mais um drum bass E eu acho que a gente Pode usar os outros Estilos de bens Como uma forma De nos promover também Eu acho que O que falta é isso Lembra daquela música Lá do If you really want A fucking big rock track Ela do Como é que era? Natural Gorn Killers Isso Natural Gorn Killers Eles pegaram o sample Do Public Enemy Não foi? Aí depois Aí virava um hip hop Depois no meio E aí Bom O lance do hip hop Vamos falar assim O drum and bass Hoje eu consigo tocar Consigo apresentar O drum and bass Em lugares Que não estão acostumados A ouvir Ouvidos Que não estão acostumados Através do trap E o drum and bass Que entra A gente tem que O drum and bass Com vocal Exemplo que vocês deram aí O drum physics Funciona muito bem Isso eu posso Criar de ver com vocês Funciona muito bem Desde os 15 anos Aos 40 anos de idade Todo mundo ouve E soa muito bem Não é esquisito Soa muito bem Para a galera A galera gosta E funciona bem E o principal Que eu acho Que hoje em dia Falta É o drum and bass Com vocal Brasileiro Com o hip hop Brasileiro Outside tem uma música Muito legal Com atras de raça Bem legal mesmo Tem uma faixa Com x Tem remédios Do racionais Tem coisas que funcionam Que a gente consegue Entrar em outros lugares Através dessas músicas Com vocal Com o hip hop Junto com o drum and bass Esse boy não falou Importante Por exemplo Ele falou que Quando ele vai tocar Ele introduz o drum and bass Logo em seguida Tipo anteriormente Do trap É isso manão? Isso E quando eu vou tocar Eu toco o hip hop Já misturo com o drum and bass Eu gosto de tocar bastante A vibe e raga Eu acho que A vibe e raga Parece que balança Com o público A galera Começa a se mexer Parece que Funciona sempre E é das influências Do drum and bass O raga O reggae Jamaica Jungle Então tá tudo Tá tudo junto Ali na mesma cultura Acho que com o drum and bass Tem um batido bem latino E tem outro fato Interessante também O que você tava lá Comigo lá no Timor Lens O Netskay hoje Acabou se tornando Um artista super pop Sonny music E tal E aí O que o cara vai tocar E ele abriu Com a música do drum and bass Todo mundo Na hora E a pista Pompou Uma galera Que nunca tinha ouvido Música brasileira Então o cara Vem de fora Toca uma música brasileira Que todos tocam aqui Sabe disso E a pista Vem de baixo Ele veio de fora E ele deu Uma aula Para os brasileiros Aqui e falou Meu, vocês tem música boa E vocês deixam de executar isso Porque muitas vezes A gente fica preocupado A Anaís, o German bass A Amin E tal Não sei o que É uma coisa mais complicada Realmente de se ouvir Como o Mariano falou Quem nunca ouviu o German bass Pega logo de cara E vai ouvir uma música assim É uma música mais complexa De você ter esse entendimento O cara pegou Ela viu com a música Do Blue Magic Uma música super traduzuca Super gostosa E funcionou muito bem E depois disso Eu vim tocar poucas vezes aqui Então o cara já veio Já mostrou E mesmo assim Ainda cometemos alguns erros Então assim É Acho que nesse sentido A gente tem que amadurecer Sim Como o Mariano falou O processo de você Rejuvenescer a cena Não é só no German bass Eu trabalho em um lugar Eu trabalho em uma orquestra 50 do estado de São Paulo Vivo e dê música clássica E lá a maior A maior missão Da diretoria artística É rejuvenescer a música clássica Então quando a gente fala De rejuvenescer É um trabalho árduo Muito árduo É difícil Você sair desse nicho E ir para uma coisa mais geral Salve, salve galera Sejam bem-vindos ao TemBase Aqui na BAM TV A TV da música eletrônica Hoje estamos aqui Na Imbi Morumbi Com o mestre da música eletrônica Aqui Falando de Mr. Bruno E Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo Tudo ótimo, Marnel Poxa, é um prazer Aqui estar falando com vocês Legal, prazer Prazer todo meu De estar aqui Prestigiando você E o seu trabalho A gente veio hoje Para a BASE Conference Aqui BASE Music Conference Do nosso professor De música eletrônica Aqui na Imbi Morumbi Bruno Primeira pergunta Que eu quero fazer pra você É o seguinte Fala pra gente Da Samba Louco Em que momento Você teve a ideia Você teve a ideia E teve a ideia Da Samba Louco E também hoje Atualmente Voltar com a Samba Louco Tá, então Bem, são momentos diferentes Na verdade é o seguinte A Samba Louco Ela surgiu Num projeto Que foi me pedido Pelo João Marcelo Boscoli Da Trama Eu estava trabalhando com ele Eu fiz remix Do irmão dele O Pedro Mariano Eu tinha feito os remixes dele E aí acabou que Eu conheci Eu o conheci Lá no estúdio de masterização Aqui a Classic Master E aí A gente começou A trocar umas ideias Eu fiz o remix Do irmão dele Ele falou Puta cara Que legal Eu vou voltar Com a produtora Da minha mãe Que era a Trama E eu gostaria Muito que você Fizesse parte dela Assim Você pode fazer Qualquer coisa Que você quiser Que eu banco Digamos assim Foi um negócio assim Me dá o valor Que eu coloco um cheque Aqui e te dou Ele foi super generoso Aí eu falei Nossa Na época eu pensei Se eu for me lançar Quem sou eu Tudo bem Que eu sou Eu era conhecido No meio underground Como produtor No backstage Mas se eu fosse Lançar o meu projeto Eu falei Não vai dar em nada Eu vou lançar Um selo de música eletrônica Na época Isso foi em 98 E aí eu falei Puxa que naquela época Assim eu tinha Trabalhado na Paradox Antes Que foi uma ótima Experiência pra mim Mas eu falei Puxa Preciso A gente precisa De um selo De música eletrônica Tinha o Acrido Chá Do Enéas Neto Que foi Esse foi o primeiro Selo de música eletrônica Brasileira Mas eu falei Puxa A gente precisa De um selo De dance music De música eletrônica De dance music Aí eu Apresentei o projeto Pro João Eu falei do nome Ele falou Nossa isso é demais Vamos lançar Isso foi em 98 Aí a trama aconteceu Tivemos toda aquela parceria Junto Que foi mágico Aí o que aconteceu No ano passado Eu estive Estive lá na trama De novo Conversando com o João Aí o João Falou pra mim Falou Bruno Por que você não Trabalha a São Paulo Foi o João Que falou isso Eu falei Nossa João Pô Vindo de você Eu falei Puta que legal Fiquei muito feliz Eu falei Nossa então Cara volta com a Samba Louco Cara A Samba Louco Tem uma história Tem um nome Tem um monte de coisa Que deixou Eu falei Poxa legal Eu segui o conselho dele Aí eu fiquei pensando ainda Falei Nossa Voltar com a Samba Louco São outros desafios Hoje a gente está vivendo Um mundo totalmente diferente Tem internet Tem um monte de coisa Mas eu acho que Pode ser uma coisa interessante Aí eu estava ainda Querendo me motivar Aí um aluno meu Fez um remix De uma música minha Dubstep Que é um remix Bem pesado Só que bem pop E eu escutei esse remix E eu falei Nossa Isso é a cara da Samba Louco Quando ela surgiu Aí eu fui E chamei o Chap E o Elside Eu apresentei para esse meu aluno Que é o Renan Soares Tem um projeto chamado Icarus E eles vieram aqui Na Embi Monumbi Na verdade Aí conversando com o Chap E com o Elside Naquela hora Eu pensei Cara Eu vou voltar com a Samba Louco Eu acho que o momento Eles foram Essa nova geração do Chap Do Elside Do Renan Que eles que jogaram Para cima Eu falo assim Puxa Assim Eles me inspiraram De alguma maneira Eu falei Não Vamos voltar Eu fui Chamei o Dudão Fui atrás do Dudão Falei Dudão Precisamos Vamos lá Cara Vamos voltar E aí a gente está aí Com esse projeto agora A gente está Para lançar uma compilação De Drum Bates Inclusive você faz parte Da compilação Foi convidado E Grande Marnel Poxa E toda essa geração nova Eles tem uma admiração Muito grande por nós Isso é demais Então Estamos aí de novo Muito legal E a Samba Louco Tem quantos anos Então A operação começou em 98 E acabou mais ou menos Por volta de 2004 Assim Digamos assim A gente lançou uma compilação Que foi a Brazilian Drum Bates Compilation Que saiu lá fora Que a Ider Music Do Adrian MC Control Que ele lançou Essa compilação lá Aí depois disso A gente Assim A operação congelou Na verdade Eu particularmente Comecei a tomar conta Da minha carreira Eu lancei um disco De Jazz Que é o Lovely Arthur De New Jazz Digamos assim Aí eu lancei um disco De Black Music Que é o Alma Sessions Aí eu resolvi Dar uma parada Aí Aí assim Agora nesse gap todo De 2004 A 2015 Agora a gente volta Com 2016 A gente volta De novo Com a Samba Louco Legal Legal Parem Pelo casting aí Que eu estou sabendo Galera Vai vir muita coisa boa Com certeza Bruno Uma outra pergunta Você como professor O programa Fala de BASE O nosso programa Se chama Tem BASE E fala sobre o BASE Você é professor Então você Hoje Nós somos mais velhos Essa geração nova A gente entende bem O BASE A ideia Do porquê do grave O que o grave faz Com as pessoas na pista Sim Quando você fala isso Para o seu aluno Que não conhece E ele E você fala com carinho Lógico Que eu acredito Quando ele não conhece E quando você vê Que o seu aluno Começa a entender Sim Como você se sente Com isso Passando essa informação Adiante Olha É muito gratificante Como professor Assim Eu acho que Hoje todos nós Hoje todos nós Da nossa geração De alguma maneira Nós somos professores Na verdade assim A gente nunca aprendeu nada Sozinho né Eu tive vários professores O Medzu Foi um dos professores Amigo Que me ensinou Um monte de coisa O grande Medzu O lendário Medzu O lendário Medzu Então assim O Cherches Foi um outro professor Assim A gente Aprende sempre com alguém Não tem jeito Com um tutor Com alguém Que vai chegar E vai te mostrar o caminho Então assim Hoje a gente conseguir Passar isso É uma honra Para os alunos E eu acho assim Eles estão hoje chegando Apesar de que a informação Está aí Você acessa a informação Fácil Rápido Imediato Mesmo assim A questão do professor É uma questão importante Para os alunos Eles precisam não só De um vídeo tutorial Porque tutorial Você tem internet Você tem milhões Mas você precisa Do contato Você precisa trocar Uma experiência O base É uma questão Que eu acho assim Muitos alunos Eles É uma coisa Que vem da soul music Antes de mais nada É a soul É a soul music Que colocou o baixo Como instrumento Mais importante Do que a guitarra Que era do rock and roll O R&B foi dividido No meio De um lado Virou o rock De outro lado Virou a soul E a soul Começou a acontecer Nos anos 50 Nos anos 60 Digamos assim E a partir daí Ela foi modificando Foram entrando novas formas Até entrar o subbase O base eletrônico A 808 E o base sintetizado Então assim E hoje está voltando Isso é que é legal Está voltando E as pessoas estão vendo De um outro jeito Com todas as nuances Que tem Os estilos Os subgêneros Você tem o drum and bass Você tem o trap Você tem o glitch Você tem Enfim Um monte de expressões Que estão usando E o próprio break beat Na verdade Que tudo ainda faz parte Do universo do break beat Então eu acho que Eu acho que assim A gente acaba sendo Inspirando as pessoas A ouvirem Mostrando referências Aos alunos Então eu acho que É interessante Quando você vê Que o cara conseguiu Captar a mensagem Que está por trás E se conectar Com essa soul music Na verdade Porque no fundo É a soul music Exato E não podemos esquecer A reggae music Exato Que também na verdade É um fenômeno Que o próprio Na verdade assim Eu vejo assim O reggae Tudo nasceu Do ritmo e blues O reggae foi Até a nossa bossa nova Nasceu do ritmo e blues De alguma maneira Os caras escutavam Traziam os discos de R&B Os grupos vocais Se inspiraram Mas o reggae Ele teve uma Aquela coisa A ciência do bass De pegar a soul music E ainda sofisticar Os caras adaptarem Para os sistemas de som Os engenheiros Que criavam aquilo Tem uma ciência por trás Disso E eles realmente De uma maneira direta Foram eles Se a gente for pegar Numa árvore genealógica Direta Diretamente É o dub É o dub É o reggae dub E um pouco antes A soul music Exato A fonte do dub Como vocês viram Não tem bass Yellow P Falou toda a história Direitinho Inclusive em Columbus Com o Yellow P Foi bem legal também Bruno Uma outra Uma dúvida E assim A sua opinião Também é muito importante O digital O digital Ele veio hoje Para distribuir mais a música Sim, sim Certo? No seu ponto de vista O digital Ele favorece muito Sim Na produção Viajei Errei De novo O digital Ele ajuda Ele ajuda muito Hoje em dia A venda E a chegar Nas pessoas Que não conhecem as músicas Sim Que não conhecem Não tem acesso a tudo E o digital Chega muito mais rápido Do que o próprio vinil Sim Certo? O digital Para você Ele é importante No geral Para a bass music? É, eu acho que o digital É importante para tudo hoje Né, assim Você democratizar Como a gente Está democratizando Né Desde a questão Do free download Até o streaming Também Todas as possibilidades As plataformas Que trabalham com o streaming Né De você pagar um fee Uma taxa por mês E poder acessar Vários discos E ouvir vários álbuns E baixar no seu celular Vários álbuns Isso é uma coisa mágica Eu acho que Faz parte Da nossa época moderna Não tem como voltar Para trás E é uma maneira Fantástica De você Propagar A sua música Né Eu acho que Não tem como voltar Para como era antes Eu acho que assim Que as coisas Elas existem Ao mesmo tempo Né Assim Uma coisa não anula a outra A gente vê o vinil Voltando com tudo Também E assim E eu acho o seguinte O digital Ele está aí Ele coexiste Com as outras Plataformas E assim É saber usar o melhor Desse mundo E hoje assim E comprar também Né Assim Hoje eu compro Poxa Todo mês Eu estou comprando Várias faixas Assim Vou lá Vou lá No track source No bandcamp Né E nos portais Que tem Às vezes eu acho Num portal Às vezes eu acho No outro E sempre estou comprando As coisas Né E hoje é uma coisa Maravilhosa também Assim Você faz o seu case De discos Virtual Né E muitas vezes Você assim Você pega um DJ Que você admira Você vê o cara Tocando aquela música Você descobre Pelo set do cara Uma música Que você vai colocar No seu set Isso não é você Pegar e imitar o cara Não é isso É você aprender Com o cara Que pensa como você E a partir disso Você pesquisa em cima Você acha um artista Descobre um artista Que ele foi E você vai 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 E aí os sites Te dão outras referências Outros artistas relacionados Então assim É uma forma de pesquisar Maravilhosa Para a gente Que frequentava A loja de disco Que às vezes Demorava meses Para poder comprar um disco Hoje você faz Tem muita gente Tem muita gente Que não sabe pesquisar Aí o cara Vai no top 10 Do beatport E fica lá Só pegando música Isso não é Eu nem considero Como DJ O cara que faz isso Mas assim Você pesquisar É você ir atrás Você pode tocar um hit Mas você tem que saber O que está por trás Pesquisar Pesquisar E a fundo Se informar Do artista Do selo Isso Principalmente Falando de Samba Louco Record Samba Louco Vai vir com Drum and Bass Breakbeat É A gente não tem Uma linha Como nunca teve O Drum and Bass Foi algo que a gente lançou Que realmente deu Foi o que mais se destacou Mas Samba Louco Nunca foi um selo De Drum and Bass A gente lançou House A gente lançou Anderson Soares A gente lançou O disco Da Rave Experience Que não tem nada a ver Com o Drum and Bass Camilo Rocha O Camilo Rocha Foi o Miranda Que lançou Na verdade Mas a gente lançou O AD Que era um grupo De Breakbeat A gente lançou Alguns discos Do São Paulo Fashion Week A gente fez várias coisas Então assim E a mesma coisa Acontece hoje A gente vai Com a ecleticidade Não é um selo Só de um estilo Não é Drum and Bass sim É a paixão nossa Uma das nossas Uma das nossas paixões E a gente Pra ser lá Essa volta A gente vai ser lá Com o Drum and Bass Mas a gente vai lançar Tudo, cara Tudo que seja bom Que seja Soulful Que seja jazz Que seja musical Que tenha alma É essa a ideia Legal, legal Bruno Quer mais um recado Pra nossa galera Que gosta do Bass Poxa Eu acho assim Hoje nós temos Muitas pessoas Produzindo Bass Music De qualidade E o Drum and Bass É uma das É uma das principais Molas propulsoras De tudo que está acontecendo Porque o Drum and Bass É uma cena que hoje Tem muitas pessoas boas Envolvidas É impressionante A quantidade de produtores Novos Talentosos Que estão fazendo E que estão se organizando E um Drum and Bass De qualidade Não é um Drum and Bass Edm Pra fazer sucesso É uma Bass Que tem musicalidade Que tem música Por trás Que tem acorde Que tem paixão Por trás Então isso É uma coisa Que eu acho Que a gente tem Que ficar ligado No que está acontecendo Tem muitas festas acontecendo Tem a Four Bass Que é uma festa Fantástica Tem as festas Do Mark Tem tantas festas A No Groove Tem um monte de festa Acontecendo também Então assim Eu acho que hoje Nós estamos vivendo Um momento Mágico Acho que a Samba Louco Está voltando Num momento mágico Tem outros selos O Love Disaster Que é um outro selo Muito especial Tem o selo Do Drum Magic Então assim Hoje a gente está Muito mais forte Se a gente soubesse E a gente está sabendo isso Se organizar Sabe Se articular Eu acho que a gente Tem uma tendência Nossa Eu vejo muito Uma coisa Muito positiva Pela frente Legal Caso a gente Venha ter um boom Tem a LCS Tem a ter LCS Exatamente Hoje nós somos unidos Que bom Bruno Obrigado Obrigado de verdade Obrigado você É um prazer Sempre estar aqui Falando com vocês E a Bama também Um abraço Para todo mundo Para o Bama DJ Bama agradece Com certeza Obrigado Hoje é super especial Super convidado Para aparecer com a gente Lá no estúdio Vamos lá Com certeza Beleza Tem beijo galera Aqui com o Bruno E Nosso mestre Da Samba Louco Records Até a próxima Valeu Tá certo Valeu Poxa meu querido Valeu Obrigado É a hora Não Obrigado Tchau